O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje se mais 45 denunciados vão virar réus por envolvimento na invasão e depredação da sede dos três poderes em Brasília, em 8 de janeiro. Este é o oitavo bloco de julgamento sobre o caso, que vai ocorrer de forma virtual até a próxima segunda. Ao todo, a Procuradoria-Geral da República apresentou 1.390 denúncias ao STF. Elas fazem parte de vários inquéritos que tramitam na Corte.